O Procon de São Paulo multou em 11,2 milhões de reais o Facebook, responsável também pelo Instagram e WhatsApp. Por conta da falha global que deixou os aplicativos fora do ar por cerca de seis horas em 4 de outubro, a empresa ainda tem direito de recorrer. Houve clara falha de prestação de serviço, prejudicando milhões de consumidores no Brasil e no mundo. Embora o serviço não seja cobrado, a empresa lucra com os usuários. Logo, há relação de consumo, afirma Fernando Capes, diretor executivo do Procon de São Paulo. Parabéns ao Procon e a multa saiu barata. Deveria ser de 100 milhões. Muita gente ficou prejudicada. Muita gente sofreu enormes prejuízos. E você, gostou da notícia? Deixe aí seu comentário.